Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazer para você o primeiro vídeo de corrida online aqui com a Lamborghini Sian. Ontem, depois que eu fiz a configuração de tonagem dela, postei no canal, eu resolvi fazer uma live dedicada com esse carro para a gente ver como que ele se comporta nas corridas online. Lembrando que eu já mostrei como que você faz para pegá-la a Lamborghini Sian. A configuração de tonagem dela, eu nem mexi, cara. O pessoal que é mais experiente aí, que gosta de treinar, testou a configuração dela, falou que ela está boa. Eu vi alguns jogadores colocando aero nela, tá? E ela não tancou com aerofólio do Fuso, eu acho que não ficou legal. Tem muito jogador que gostou e vai manter aerofólio do Fuso, mas eu acho que o nível de aderência que esse carro já tem, que não é dos melhores os números, mas a gente consegue ter um desempenho legal já. Essa que está na minha frente, ela está com aerofólio do Fuso e eu vi que os modelos que tem aerofólio do Fuso são ótimos de manobra. Eles conseguem passar, mas na hora da aceleração, retomada, não tem tanta velocidade. Então, você tem que pensar bem, tem que ver qual que é o seu estilo de pilotagem para saber qual modelo dessa Lamborghini você vai querer. Se é com aerofólio do Fuso ou não. Talvez pode ser a combinação de peças que a galera está utilizando, né? Eu não coloquei uma aerofólio do Fuso nesse carro meu com essas peças que ele está utilizando. Se você quiser ver o vídeo de configuração de tonagem que eu deixei no canal desse carro e você vai e coloca o aerofólio do Fuso e o que sobrar você coloca outras pecinhas, você pode fazer isso e testar. Eu não quis colocar porque eu acho muito legal esse aerofólio dele que fica mexendo. Eu achei esse carro muito bonito, eu vi que tem jogadores aí que acham ele feio pra caramba. Eu só queria a versão normal, essa versão desse carro aí de ser um teto. Eu não curto muito, mas pelo menos está mais discreto, né? Tem carro que é muito aberto. Esse aí já é um pouco mais fechado, estilo Corvette C8. Como o Fuso deletou os tempos que eu tinha feito antes, né? Não sei por que eles deletaram os tempos válidos e deixaram os tempos bugados lá. Aí não deu pra mim pegar uma Lamborghini Centenário pra fazer uma comparação de desempenho, mas depois eu vou fazer. Depois eu quero ver se eu consigo atualizar a minha Lamborghini Aventador ASVJ. Vou ver se eu consigo atualizar ela. Se tiver melhor ainda, eu vou trazer o vídeo dela porque as peças são aquelas, mas talvez a configuração de tunagem já está um pouco defasada, né? Um pouco antiga. Então eu vou dar uma olhada nela e eu trago aqui pra você e eu mostro como faz a configuração. Se você é novo no canal, se inscreva pra você não perder nada. Na descrição do vídeo tem lista de dicas do Fuso Horizon 5 aí pra você, beleza? Cara, e até o mês de fevereiro, na minha opinião, esse é o último carro interessante que chegou pra gente, né? Nesse último ano aí. A gente tá na última semana do update, né? De final de ano aí, de Natal. E na quinta-feira a gente vai pegar o AMC Rebel, que é um carro que eu acho que já tem no jogo. E o Porsche 911 C2 GW, que é um carro que tem no jogo também. É um RWD muito bom. Esses dois carros, eu acho que eles são raros, né? Então são carros aí pra quem tem, vale a pena vender no leilão. E pra quem não tem, são dois carros que eu acredito que são ótimos. O Porsche 911 GW é bom na classe S1. E o AMC Rebel é bom na classe A. Engraçado que não chegou carros pra gente nível classe S2, né, véi? Pelo menos se você pesquisar em nível de aderência ou potência. Porque alguns carros são bons de aderência, mas não tem potência. E outros carros tem muita potência, mas não tem aderência nenhuma. Em comparação com o Forza Horizon 4, o Forza Horizon 5 ficou muito pra trás. No update do mês de janeiro, né, nos eventos sazonais que eu já postei no canal do mês de janeiro, o único carro que eu acho que talvez pode ser legal é aqueles carros da MG, né, o MG6. Os modelos de corrida. Talvez esses carros vão ser bons. O restante ali vai vir pra gente um monte de Renault Clio, um motor de rally, tração dianteira, que eu acredito que vai ser igual no Forza Horizon 4, né? Talvez, pra quem gosta de andar com carro FWD, né, tração dianteira na classe A, pode ser uns carrinhos interessantes. Eu tô apostando as fichas na nova expansão que vai chegar, né? Pra quem tem a versão do jogo completa, a gente vai ter direito a mais uma expansão. Aí sim, os desenvolvedores vão trazer os carros mais esperados, os mais desejados, né? Vai ser a última expansão, aí depois é só evento sazonal e carro reciclado pra gente. Eu vou falar pra você, eu tava muito ansioso pra chegar logo num novo Forza Motorsport aí, contando os dias. Mas é engraçado que depois que eu fui pro PC, parece que deu uma certa renovada. E quando veio essa Lamborghini também, deu uma vontade de curtir mais um pouco o Forza Horizon 5. Eu acho que é porque eu tô na plataforma nova, né? Então eu tô aproveitando mais. E também, né, se a gente for olhar a concorrência, né, os jogos que estão sendo lançados aí ultimamente, o Fórmula 1, eu não gostei muito de jogar ele no controle. O Grid Legends, é um joguinho bacana, mas não tem sensação de velocidade. Você não sente velocidade naquele jogo. Need for Speed é legal, mas falta muita coisa e o preço dele é muito alto. Eu queria jogar com a galera, mas o pessoal se recusa a comprar. Ainda bem que a gente tem o Forza Horizon, né? O Forza Motorsport também. Até que o modo online dele tá muito bom. Esses últimos dias aí, na live, 2 horas da manhã, a sala com 24 pessoas, lotado o Forza 7. Vamos dar uma olhada aqui na Lamborghini Siano, uma corrida de circuito. E eu sei que o pessoal vai perguntar aí nos comentários o que eu tô achando de estar jogando no PC, né, depois de ter adquirido. Depois que eu vim pro PC, cara, pelo menos jogando a 60 frames cravado ali, eu percebi que o Xbox Series S é um console muito, muito top, tá? Eu vejo que o Series S recebe muitas críticas aí, principalmente da galera que é fora dos consoles. Eu não sou de defender marca de console, nem Playstation e Xbox, porque eu não ganho nada deles, né? Eu só visto a camisa de alguma empresa se eu estiver recebendo ou tendo algum reconhecimento a respeito disso. É por isso que a gente faz críticas ao Horizon, ao Need for Speed, as marcas de consoles, de tudo. E o Xbox Series S, mano, ele é um Xbox muito bom. O preço dele baixou muito. Eu acho que nem compensa eu vender o meu Xbox Series S aqui, porque hoje eu já vi promoções aí de Xbox Series S por R$ 1.800. E assim, eu tava jogando no PC com os gráficos próximos do Series S e com 60 frames, é a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Lógico que com o PC você tem uma fluidez maior em alguns pontos, principalmente em Guanajuato, porque ele sobra desempenho, né? É uma placa de vídeo de uma 3070, mas em termos de gráfico, velocidade é muito bom. Só pra você ter uma ideia, o FOSA Horizon 5 no PC, o menu tá bugadaço, cara. Ontem eu nem mostrei o aerofólio do FOSA, eu acho que eu nem mostrei nesse carro direito a movimentação, porque tava travando. Tá muito mal otimizado o menu. Eu vejo que o pessoal sempre reclama de alguns bugs que tem do FOSA Horizon 5 no PC, e eu tô vendo alguns bugs, principalmente no menu. Eu tava mexendo nas configurações do PC, tudo, atualizando o drive, achando que o meu PC tava com algum problema. E era a otimização, né? Tô vendo que toda vez que os desenvolvedores trazem um update, a galera do PC vai ter algum probleminha. Agora, no Series S, eu não tive muitos problemas, não, tá? Se você tá afim de comprar um console aí pra ter um jogo e jogar de boa, você não tem certeza do que você quer comprar, compre o Xbox Series S, mano. É um console que tá num preço bacana pelo nível que ele oferece, principalmente se você é assim como eu, que joga aí no Full HD. Eu jogo no Full HD, pra mim esse gráfico aqui tá excelente. Ontem, um dos inscritos disse que comprou um Xbox One X. Olha o preço do Xbox One X depois. No lugar do Xbox Series S, por causa do 4K, cara, pra jogar a 30 frames, mano. Cara, jogar a 60 frames é maravilhoso. Eu prefiro jogar a 1080p ou Quad HD no Xbox Series S, com 1080 aí a 60 FPS e tal, um upscale num monitor melhor, do que jogar a 4K a 30 frames e tal. Mas tudo bem, cada um tem a sua necessidade, né? Às vezes o cara quer ter a experiência de gráfico, que nem eu tenho um primo meu, ele prefere a experiência de gráfico do que o FPS. Mas pra gente que gosta de corrida online aqui, jogar a 60 frames fluido é muito, muito bom, né, velho? Eu vejo que o pessoal reclama do Series S em questão de armazenamento, né? Que é 500 GB, né? Mas pra mim que só joga jogo de corrida e a gente não tem tanta opção, pra mim é um console excelente. Agora, se você tiver uma grana sobrando, compra aí o Series X, só que você vai jogar a 4K a 60 frames. Só lembrando que eu não quero influenciar a sua compra, né? Se caso você tá na dúvida entre comprar um console ou não, veja qual que é as suas necessidades. No meu caso aqui, o que se encaixou muito bem foi um Xbox Series S. Eu gosto de priorizar o FPS. Tem a galera que gosta da experiência gráfica, né? Então, gosta de pegar aí um console que tem um 4K. Se você quiser, pode deixar aí nos comentários o que você prioriza na hora que você vai comprar, né? Se você fosse comprar um console, você prioriza o gráfico ou o FPS? Eu prefiro o FPS. Eu acho que um jogo de corrida mais fluido fica mais bonito e até melhor pra você visualizar enquanto você tá jogando. Eu acho muito melhor do que jogar a 30 FPS. E pra quem quiser saber, né? Eu tô utilizando aqui uma placa de vídeo de uma 3070 da ASUS. Eu tenho um AMD 5600 de processador, um SSD NVMe. Eu tô tentando imitar os consoles, né? E uma fonte de 750 watts. Tô gostando muito dessa configuração. Eu abandonei o Xbox Series S e fui pro PC. Não foi porque eu não tava gostando do Xbox Series S. Foi porque eu queria... Eu quero ter mais opções de jogos. Tanto é que eu quero trazer alguns jogos aí que não vende mais nas lojas pra gente relembrar, né? Que nem Dusty Rally e outros jogos aí que nem Need for Speed Most Wanted que não dava pra gente fazer esse tipo de conteúdo nos consoles, né? Que eu vejo que muita gente gosta e com certeza a gente vai atrair mais jogadores pra nossa comunidade quando eu começar a trazer alguns jogos desse aí. Mas eu vou falar pra você que eu não abandonei os consoles ainda. Eu tô até vindo com um amigo meu se ele me empresta o Xbox 360 dele porque eu quero trazer o Forza Motorsport 4, mano. Que é um jogo que me marcou, né? O Forza Motorsport 4, 3... Foram dois jogos aí que me fez gostar muito da franquia Forza, né? Depois veio o Forza Horizon 1 também que eu trouxe a série pro canal. Eu pretendo trazer um dia pelo Xbox Series X porque eu tenho ele, né? Então vale a pena aproveitar. Mas é isso. Eu espero que tenha gostado do vídeo. O carro tá com a configuração compartilhada. Deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você é novo, já se inscreva porque na descrição tem lista de dicas pra você, beleza? Até o próximo vídeo. E aí Obrigado.